Olá pessoal, tudo bom? Gente, nosso projeto de hoje a gente vai fazer aquela roupinha da Emília, tá? E aqui eu vou estar utilizando um TNT, são oito pedaços, quatro amarelo e quatro vermelho, tá? Cada um com 35 centímetros por 46 centímetros. Aí nós vamos unir um amarelo com um vermelho e nós vamos passar uma costura, tá? A gente vai estar costurando esse TNT, mas você também pode estar fazendo com outro tipo de tecido, você pode fazer com cetim, tá bom? Tecido de sua preferência para estar fazendo uma roupinha. Essa aqui é uma fantasia que eu estou fazendo da Emília, tá bom? Para uma apresentação bem simples. Aí eu estou mostrando para vocês como é que eu estou fazendo. Aí como eu falei, né, caso você goste ou queira fazer uma fantasia assim da Emília, você pode estar usando outro tecido. Aí sempre unindo um vermelho com um amarelo, tá? Para fazer aquele vestido com duas cores, tá bom? Aí nós vamos costurar bem direitinho. Tá unindo as quatro peças, a amarela com o vermelho. Lembrando sempre de dar um retrocesso no final de cada costura, gente, para que não solte, tá? Para que esse tecido não abra. Aí, ó, feito isso, nós vamos abrir, tá? Assim, ó, o amarelo com o vermelho. Aí o outro lado você vai intercalar colocando o amarelo com o vermelho e o vermelho com o amarelo. Coloca um alfinete na costura para não afastar esse tecido, tá? Lembrando que é para unir bem juntinho ali, costura com costura, intercalando as cores, tá? E aí a gente vai passar uma costura nesse tecido que vai... Nós vamos unir os quatro aí, que serão quatro, dois amarelo e dois vermelho, intercalando. Vai ficar como se fosse um xadrez, né? Fizemos um lado, agora nós vamos costurar o outro lado, porque um é a... Ó, costuramos um lado, agora vamos costurar o outro, que é a frente e a costa do nosso vestido. Também amarelo com vermelho, une bem na costura, coloca um alfinete para não afastar. E aí a gente vai passar a costura de ponta a ponta. Dá um retrocesso no início e um retrocesso no final da costura. Essa parte a gente deixa aberto, que é a parte das costas, tá gente? Para que tenha um encaixe com folga no pescoço, a parte da frente é costurada até o final. Aí nós vamos colocar... Dobrar o tecido para a gente estar fazendo aquela cava, tá? A gente vai fazer a cava do vestido, da parte da alça e do pescoço. Coloca o alfinete para não afastar, na hora de você fazer o corte, para que não afaste, tá? Aí nós vamos costurar, fazendo o formato do tecido. É bem simples, é para cortar, não precisa de molde, tá? Você pode fazer, cortar mesmo no olho. Vai olhando direitinho e vai cortando o formato que você queira. Com um pouco mais de cintura. E aí você já vai tirando para a parte do ombro, né? A parte da... Da manga. Essa aqui é a manga. Aí nós vamos tirar um pouquinho para estar ajeitando. E aí a gente aproveita já para também fazer o outro. A gente já pega, pode até pegar o próprio... O próprio tecido que a gente já cortou o primeiro fazendo a manga. Aí você já usa como molde para fazer o outro lado, né? Porque é a frente e a costa do vestido. Ajeita direitinho. E já vai cortando. Eu coloquei um alfinete ali só para não afastar. Aí corta direitinho, ajeita. Agora a gente vai fazer a cava, tá bom? Do pescoço. Você vê mais ou menos o comprimento que você quer cortar. Aí a gente faz a cava. Na parte das costas. Também você tira um pouquinho. Já um pouquinho menor, né? Porque vai ficar nas costas. Aí já tem aquela abertura para facilitar na hora de vestir. Ajeita o outro lado. Para que fique igual, né? Agora a gente vai costurar, a gente coloca frente com frente, tá? Aí a gente passa uma costura na parte do ombro e depois as laterais. Une a costura para que não fique desigual na hora de você estar costurando a lateral. Agora vamos costurar o ombro. Dá um retrocesso no começo e um retrocesso no final da costura. Agora vamos fazer o ombro. Agora vamos costurar as laterais. Eu peço para você que não está inscrito, que você se inscreva no canal, tá? Gente, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho, que assim eu vou entender que você gostou do vídeo. E você vai estar me ajudando e me incentivando a compartilhar, né? A fazer outros vídeos para estar compartilhando com vocês, tá, gente? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilha, se você puder compartilhar. Eu agradeço de coração, tá, gente? Já costuramos as duas laterais. Agora nós vamos passar uma costura nessa abertura das costas, tá bom? Para que não solte, né? Para que não abra essa parte, dá um retrocesso. E aí a gente vai fazer uma costura. Vira o lado, vira a beirinha, para você estar fazendo toda essa volta do pescoço do vestidinho, tá? Essa cava, para ficar bem, bem bonitinho. É simples, né? Como eu te falei, é de TNT, mas é bonitinho para uma fantasia, para uma brincadeira, uma apresentação. Não precisa virar duas vezes, porque o TNT não desfia, então você faz só, vira uma única vez e aí já vai passando a costura. Mas se você quiser virar duas vezes, não tem problema, tá? Fica um acabamento legal também. Aí depois, nessa abertura, você pode estar colocando um botãozinho de pressão, aquele de botão Rita, ou botar um pedaço de velcro, o que você achar melhor para estar segurando essa abertura aí, ó. Aí você pode colocar um botãozinho aqui. Aqui o nosso vestido, gente, ficou lindo, tá? Ficou bem bonitinho, você pode fazer a bainha se você quiser, eu não vou fazer, tá? Mas você pode fazer. Então tá aí, gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram, até o próximo vídeo. Tchau.